Oi gente, eu sou a Dani Birita, eu estou aqui no The Corporate Garage para começar mais um Alculinária. E hoje eu vou fazer uma coisa muito gostosa para você fazer aí na sua casa à noite, para receber amigo. É o cachorro quente de um jeito diferente no pão. Você vai ver como é que é. Roda a vinheta aí. Nós vamos precisar de salsicha, tomate, milho, moçarela, pão e tempero. Primeira coisa, colocar óleo na frigideira, um pouquinho de óleo, um pouquinho de alho. Se você quiser colocar cebola, também pode. Eu já vou picar o tomate também. Meu tomate não cabe aqui, então eu já vou colocar ali o óleo e o alho. Eu gosto de usar alho pronto frito aqui no estúdio, que eu acho mais prático. Mas na sua casa você pode usar cebola, pode usar o alho moidinho na hora, alho pronto, do jeito que você quiser. Agora eu vou colocar o tomate. Agora eu vou temperar com orégano, pimenta do reino, sal. Agora eu vou colocar o milho. Enquanto o nosso molho está fervendo, nós vamos fatiar a salsicha bem fininha. Vamos dar uma olhada no molho. E agora vamos colocar a salsicha. Enquanto está fervendo o nosso molho de salsicha, a gente vai cortar os pães. São pão francês comum. A gente vai fazer um buraco nele aqui. Vai virar uma canoinha. Já cortamos os pães, fizemos as canoinhas. Agora eu vou pegar, eu vou fazer cinco pãozinhos. Então eu vou pegar fatias de mussarela e vou cortar no meio. Metade dela eu vou colocar no fundo de cada canoinha. Só colocar. Agora é só rechear os pães. Agora eu vou colocar uma fatia de mussarela em cada um deles. E levar ao forno por dez minutinhos. Até derreter a mussarela só. Tá pronto o nosso hot dog gostoso e delícia maravilhoso. Olha que lindo que ficou. Escuta o cheirinho. Hum. Não sei nem por onde começar. Eu sei. Tomara que tenha queimado a língua. Gente, vou experimentar que você está com uma cara maravilhosa. Eu acho que eu também vou experimentar desse jeito. Vocês não me dão licença, tá? Muito bom. É um hot dog diferente, gostoso. Para você fazer um monte assim para a galera. É bem gostoso. Corta essa parte. É bem gostoso. Eu engasguei, gente. É bem gostoso, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa. Me segue lá no Instagram, arroba Dani Birita. Tem umas fotos muito legais lá. Me segue lá que vale a pena. E estamos usando os produtos finlandeque. Mais uma vez, muito obrigada, finlandeque, por confiar no nosso trabalho. E, gente, o pão fica crocante. O queijinho em cima dá uma tostadinha. É muito bom. E a outra receita barata aqui, né? Que a gente... Aqui é assim, a gente gosta de fazer receita gostosa e barata. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais um Alcolinário. E aí... E aí...